Eu moro num lugar, numa casinha inocente do sertão De fogo baixo, acesso no fogão Fogão a lenha Tenho tudo aqui Umas vaquinhas, leiteiro, um burro bom Uma baixada, riveria, violão E umas galinhas Tenho um quintal Com os pés de fruta e de flor E no meu peito por amor Plantei alguém, plantei alguém Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Que vida boa Amado é falso amor Dingo de choro e mora eu não vou Algo da ameaça é falso amor Amado é falso amor Amado é falso amor